O poderoso para superar o cansaço O cansaço é um sintoma muito comum que pode aparecer como consequência da má qualidade do sono após um dia intenso de trabalho ou de uma viagem esgotante Trata-se de uma fraqueza física e mental que pode interromper a jornada causando debilidade em nosso corpo e dificuldades de concentração Na maioria dos casos o cansaço é algo normal que desaparece com um descanso adequado e com o consumo de alimentos saudáveis No entanto, às vezes é a resposta do organismo diante do ataque de alguma doença o que faz com que apareça de maneira regular Ingredientes 2 maçãs, 5 laranjas, 1 limão, meio copo de água Modo de preparo Lave e pique as maçãs sem retirar a casca Extraia o suco das laranjas e do limão Bata tudo no liquidificador com a água E processe até obter um suco homogêneo Beba imediatamente, sem coar, preferencialmente em jejum Essa deliciosa bebida, além de ser regeneradora é ideal para fortalecer as defesas do corpo e prevenir doenças Oferece quantidades importantes de vitamina C e fibras que estimulam a eliminação de toxinas para melhorar a saúde de todo o corpo Gostou da receita? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde Tchau! 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 Tchau!